Depois de dois anos, ontem a tradicional cavalaria antoniana percorreu as ruas de Jaguariúna, um ato de devoção e muita fé a Santo Antônio, e que reuniu moradores de toda a região. O evento faz parte do calendário oficial da cidade, que acontece sempre no segundo domingo de junho. Por causa da pandemia, ficou suspenso por dois anos. Sofia comemorou o retorno do desfile. Pela segunda vez, ela e a égua Pandora vão percorrer o trajeto de quatro quilômetros. Eu sempre venho com meu pai, né? Então, acho que é uma tradição que vem a família e tudo mais. Dessa vez, Daniela e a filha Annalice, de Mojimirim, e a amiga Ana Paula, de Espírito Santo do Pinhal, vieram apenas para acompanhar o desfile. Em outras edições, elas participaram a cavalo. Para acompanhar, né? É uma tradição. Já fazia dois anos que não tinha, né? Agora a gente veio para acompanhar. A gente veio montado, esse ano não deu certo, mas a gente veio acompanhar aí. Sempre gostei de rodeio, desfile, como fazia tempo que não tinha, né? A gente veio ver hoje o evento. Tatiana desfila desde os dois anos de idade. Ela é neta do senhor Anísio Aguiar, um dos fundadores da cavalaria. Agora, seu objetivo é manter a tradição viva em memória do avô, que faleceu em 2019. Tem que ser mantida, né? Tradição é tradição e a gente sempre gostou disso. Então, a gente vai tentar manter ela por um bom tempo aí. A cavalaria antoniana de Jaguariúna acontece desde 1946. O que começou com uma promessa a Santo Antônio se tornou uma tradição na cidade, que reúne famílias de cavaleiros da região em uma caminhada de muita fé. É gostoso, né? É tradição daqui da cidade de Jaguariúna e vem bastante gente. A gente mesmo, somos lá de Mongemirim, junta bastante gente de várias cidades. É gostoso, né? Para quem gosta. Além dos cavalos, outra atração dos desfiles são os bois de cela e as charretes. Para este adestrador, a montaria em bois é tradição e não pode faltar. Tem não o que falar, né? Alegria de ver o povo mexendo, andando, a criançada em cima. É tradição, né? Tem que cultivar ela. Quem mais se divertiu com os animais foram as crianças. Encantadas, elas queriam montar no boi, enquanto os pais registravam o momento. Luana experimentou e não sentiu medo. Me conta, ficou com medo de subir no boi? Não. Não? Não. Tem medo não? Não. Tá acostumada já? Sim, um pouquinho. Para este empresário, a cavalaria antoniana é um patrimônio de Jaguariúna, que se tornou referência na região e no estado de São Paulo. São 47 anos de uma festa cheia de religiosidade e folclore. Então, a cavalaria antoniana é uma tradição nossa aqui da cidade, uma tradição que já vem há quase 50 anos, né? Que foi uma graça alcançada de um dos primeiros romeiros da cavalaria antoniana, que é o senhor Anísio Aguiar, né? Que ele alcançou uma graça através de Santo Antônio, que era uma égua dele que tinha desaparecida, né? E ele encontrou essa égua e, a partir desse momento, ele se cumpriu de fazer a promessa, que seria de fazer um desfile de cavaleiros junto com a dor de Santo Antônio, né? Que passaria, então, a se chamar a Cavalaria Antoniana. Aplausos